é engraçado né que ele falou que ia proibir a amante de tocar em passado de vanessa casamento de vanessa ia proibir ela de botar coisas aí porque senão o povo ficava falando em vez de proibir ele fez foi autorizar né ele autorizou né que a filmagem de ontem fosse feita que uma cara depois daquela eu já não gostava daquela mulherzinha depois daquela ali ficou pior ainda ficou pior ainda tomei foi nojo mesmo da cara dela ripuno mesmo da cara dela porque é uma pessoa que não tem é como é que fala não tem vergonha né aí a gente pensa no que na família dela né que é sem vergonha também porque se essa menina foi criado desse jeito pra iludir homem casado né quer dizer a mãe dela não fez nada né o pai dela também não fez nada portanto ela já é criada assim por aí né já malhando já arrumando o corpo pra tomar posse de homem casado né pra iludir a cabeça deles né que ela fez com esse véio Zezé né então é em vez dele dele assim inventar gente porque tem tanta gente aí que você não vê nem falando o nome deles nem vê falando o nome deles um monte de artista que tem aí gente mas artista mesmo você não vê essas baixarias você não vê essas coiseiras aí você não vê essas baixarias essas putaria não você nem vê falar no nome dele quando você vê falar no nome dele é coisa boa aqui vai fazer idade tal tal é tantos anos é porque tá comprou uma casa assim assim só falam coisas boas né agora esse zé aqui desde o dia que ele pegou acabou com a vida dele que acabou com a vida dele dos filhos da mulher né desde o dia que ele pegou recebeu essa amante aqui lá na no camarim lá no palanque lá na no fuzuê lá ele acabou com a vida todo mundo ele acabou ele achou que ele era o boizinho e tá achando que ele é o boizinho e ela né pois ele para fazer musculação né para tratar e para ficar bonito para ela não adianta daqui a pouco porque ela tá muito cabisbaixa né é pó porque ela vai acabando com tudo né ela tá dando tudo quanto é quanto a praça para a família dela lá né é dois mil para mãe fazer feira imagina dois mil para mãe fazer feira né do bolso do zé né vocês têm uma idéia né e eu acho que eu acho assim sabe que uma pessoa desse jeito ele tá aí ele não presta ele é para mim não presta nem ela não presta os dois se merece esse merece né eu sou a favor da família gente agora não posso fazer nada se eu sou a favor da família eu sou não sou favor de amante não sou favor de casa de bordel não sou a favor de nada dessas coisas né e portanto vocês vêem uma coisa diz que sai três vezes na semana para jantar e lá para a casa da luz vermelha que vai fazer na casa da luz vermelha com a mulher e não tá um tacamante ai gente de bardespam tem tanta cobra tanto angu tanto trem escondido e se for tirar nossa senhora nem é bom pensar viu então